Muita gente, mas muita gente mesmo, pediu a minha opinião a respeito do novo álbum do Pearl Jam, o Gigaton. Nesse vídeo, você vai saber o que eu realmente penso a respeito desse vídeo. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo, eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá pra mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária praticamente em tempo real. Pra você ser sócio, é muito fácil. Basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação pra se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, muita gente escreveu nas redes sociais pra mim, perguntando a respeito do novo álbum do Pearl Jam, o Gigaton. Claro que eu vou dar a minha opinião a respeito desse disco aqui, mas antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E evidentemente você sabe que toda vez que o Pearl Jam lança um disco, cria-se uma grande expectativa em relação a esse álbum. Se você for pensar bem, de toda aquela turma que veio de Seattle e tal, o Pearl Jam se identificava muito mais com um tipo de som que remetia um pouco às bandas clássicas do passado, tipo o The Doze e até mesmo o The Ru, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Enquanto que o Nirvana tinha toda aquela base de punk e o Alice in Chains e o Soundgarden tinham toda aquela vertente mais de heavy metal. Então os discos do Pearl Jam é engraçado porque as pessoas sempre acham que vai ser uma coisa meio imprevisível, não no sentido de mudança de estilo, mas no conceito sonoro como um todo. E realmente cria-se a expectativa que você não sabe muito bem o que é que vai rolar. No caso específico do Gigaton, eu vou falar Gigaton mesmo, não sei se a pronúncia é essa, mas Gigaton, aqui no Brasil é Gigaton. No caso do Gigaton, é engraçado porque antes de sair o disco, eles soltaram uma faixa desse álbum chamado Dance of the Clairvoyants. E assim, todo mundo ficou muito assustado, vamos dizer assim, porque essa música, ela soava como, como é que eu vou dizer assim, ela soava como uma mistura de Talking Heads com o Breeders. É, lembra aquele grupo, o Breeders, que tinha inclusive a linha de baixo dessa música que o Pearl Jam lançou, ela foi meio surrupiada de Last Splash, que era uma canção do Breeders, né? Que pra quem não sabe, uma das integrantes era a Kim Deal, né? Que foi baixista dos Pixies. Todo mundo ouviu essa música, todo mundo ficou muito surpreso e meio decepcionado, vamos dizer assim, porque era realmente muito na vibe do Talking Heads. Inclusive, o Ed Vedder, ele canta essa música usando aqueles mesmos maneirismos do David Byrne, né? Que é o líder do Talking Heads. Então, muita gente, de uma maneira, vamos dizer assim, atabalhoada, já começou a achar que o Pearl Jam ia soltar um disco menos roqueiro, mais, tendendo mais pra uma área eletrônica, né? Que é uma bobagem, que só mesmo o fã retardado tem esse tipo de pensamento, ouvindo uma música só e já faz a projeção do que vai ser o disco. Coisa de fã retardado, que eu não canso de dizer aqui, né? Fora que havia toda uma expectativa em cima desse disco, porque faziam sete anos que a banda não lançava um álbum, né? O último, se eu não me engano, era aquele Lining Boat. Então, o Gigaton, que é o décimo primeiro álbum da banda, ele simplesmente não é nada daquilo que você ouve nessa canção que eles soltaram logo de cara. Foi meio uma pegadinha, vamos dizer assim. Tanto que a abertura do disco, ela é bem pesada e ela é bem intensa. Claro que para os padrões do Pearl Jam, evidentemente, né? Que é uma canção chamada Whoever Said, que tem, inclusive, ela tem um, como é que eu vou dizer? Ela tem um tecladinho meio New Wave no meio, assim, e é uma canção muito boa. Aí, na sequência, vem uma outra música também, que mantém, de uma certa forma, o pique dessa música inicial, que chama-se Super Blood Wolfman. E os vocais do Eddie Vedder nessa música, eles são... como é que eu vou dizer? Eles são bem cruz, assim, sem qualquer tipo de tratamento de estúdio, né? Eu, sinceramente, eu fiquei com a impressão que essa música, em particular, ela foi gravada ao vivo no estúdio. É a impressão que eu tenho. Se você ouvir com atenção, você vai reparar nisso. E aí tem outras canções, por exemplo, que vão vindo na sequência, por exemplo, tem uma canção que tem uma pitadinha de Led Zeppelin, principalmente no timbre das guitarras, que é uma canção chamada Quickscape. E, se você reparar, cara, a timbragem de guitarra dessa música, ela lembra muito o que o Jimmy Page fez naquele grande clássico do Led Zeppelin, que é o Ender Levy Breaks. Presta atenção, claro que guardadas as devidas proporções, evidentemente. Como todo disco do Pearl Jam, existem alguns momentos que são um pouco mais introspectivos. A atmosfera sônica, ela fica mais introspectiva, né? No caso desse disco, por exemplo, a gente tem uma canção que ilustra bem isso, chamada All Right. Inclusive, essa canção, ela antecede um tema que eu julgo bem melancólico do disco, que é uma canção chamada Seven O'Clock, que tem uma influência muito grande de um dos grandes ídolos que a banda inteira tem, que é o Neil Young, né? Essa música, inclusive, tem uma cama de tecladas na base, se você reparar, cara, que dá um clima meio Gary Neumann no meio da música, né? E essa influência do Neil Young, ela aparece também em uma outra faixa, em uma outra faixa mais acústica, uma canção linda, chamada Comes Ten Goals, e também em uma outra chamada Retrograde, que soa, vamos dizer assim, se você ouvir essa música, você vai ter a impressão, cara, que ela é um lamento poético, que ela poderia muito bem ter sido cantada pelo Roger Daltrey, do The Ro. Presta atenção, todos os links, todas as canções do disco que eu encontrar aqui na internet, eu vou colocar o link aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, e depois, evidentemente, vocês vão ouvir nos streamings da vida, aquela coisa toda. E aí, quando sai desse miolo um pouquinho mais melancólico, o disco volta a ter uma energia bacana, até mesmo uma energia meio rock'n'roll, que ela surge numa faixa chamada Never Destination. E tem uma outra também muito boa, chamada Take The Long Way, que evidencia o quanto o Matt Cameron, o baterista do Pearl Jam, que também era o baterista do Soundgarden, o Soundgarden acabou agora com a morte do Chris Cornell. E assim, essas canções, elas evidenciam muito bem, como a contratação do Matt Cameron, já há muitos anos, deu um upgrade, vamos dizer assim, no som do Pearl Jam. Inclusive, nessa música Take The Long Way, ela tem no meio, ela tem um solo de guitarra muito legal, é meio caótico, que eu imagino que tenha sido tocado pelo Mike McRae. Um solo muito legal, meio propositadamente anárquico, bem interessante. Aí, pra contrastar com isso, cara, tem uma canção que ela parece uma música de Ninar, só que roqueira, assim, e com uma letra bem adulta, chamada Buckle Up, que é muito interessante. E aí o disco acaba com um clima... Você vai reparar nisso quando você ouvir a música aqui em Serro, chamada River Cross. Ela tem um clima meio nostálgico, assim, né? Tem um órgão simulando um acordeon, assim, meio entristecido, vamos dizer assim. E essa música, ela deixa, pelo menos deixou em mim a sensação de trazer um significado, um significado de esperança, né? Perante esse mundo conturbado que a gente vive hoje. Então, resumindo, cara, o disco é muito bom. Muito, muito bom. Claro que o fã retardado, ele sempre fica esperando que o Pearl Jam vai voltar a fazer discos parecidos com aquela trilogia, o Ten, o Versus e o Vitology, né? Todo fã retardado pensa a mesma coisa. Ou mesmo, ele guarda a esperança de que a banda vai soar como nos discos No Code e Elder, por exemplo, que eu gosto bastante. Cara, pode esquecer. Assim, o Sol do Pearl Jam hoje não tem... Não vou dizer que não tem nada a ver com o passado, mas ele está muito distante desse tipo de abordagem, vamos dizer assim. E você vai ter que se acostumar com isso. Pode ter certeza, pode ouvir o disco de cabo a rabo. O disco é muito bom. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito do Gigaton, o novo disco do Pearl Jam. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. E eu volto muito em breve com mais um vídeo, um assunto legal para a gente discutir aqui, você deixar seus comentários, aquela coisa toda, tá bom? Um abração e até a próxima.